Tudo bem, doutor Adilson? Satisfação imensa tê-lo aqui no nosso quadro hoje. E hoje nós vamos falar, dividir informações com o nosso telespectador sobre o Emerge Laser, não é isso? É, o Laser, o Emerge Laser é mais um tratamento no hall de vários lasers que já existem no mercado. Então ele chegou praticamente há dois anos aqui no Brasil, um produto aprovado pelo FDA americano. Então ele tem um componente nesse arsenal de tratamentos para face e realmente um leque de opções juntamente com os tratamentos de Botox, preenchimento e outros que podem ser associados para o tratamento facial. É, hoje são muitas técnicas aí que vale a pena o telespectador, né? Conhecer um pouco mais, porque na verdade a gente está retardando até o procedimento cirúrgico, né doutor Adilson? Exatamente, Mariana. Esses tratamentos minimamente invasivos realmente tem adiado muito a cirurgia de face. Até mesmo que muitas pessoas não querem fazer a cirurgia agora ou querem retardar, querem apenas melhorar um pouco mais a região facial, né? Outras pessoas normalmente não podem fazer a cirurgia porque está com a idade avançada ou tem algum problema cardíaco, então precisa de gente que não querem devido ao trabalho. Então, esses tratamentos minimamente invasivos, né? Que foi uma... que está surgindo aí com bom realmente no mundo inteiro, né? Esses tratamentos eles têm ajudado muito as pessoas inclusive adiarem a cirurgia. As mais recentes tecnologias a laser dão ao cirurgião plástico um novo nível de controle nos tratamentos a laser, permitindo extrema precisão, especialmente em áreas sensíveis. Esse aparelho tem uma característica importante que ele pode ser utilizado em qualquer tipo de pele, ou seja, do tipo 1 ao tipo 6. Ou seja, aquela pessoa do tipo 1 que é branca, de olhos azuis, até aquela paciente realmente bem negra. Então, todo tipo de pele pode ser utilizado, diferentemente de outros lasers, que é apenas até o fototipo 4 ou 5 que pode ser utilizado. E tem alguma contraindicação, doutor Adilson? As contraindicações dele geralmente é de qualquer outro laser, que é a paciente que tem a diabetes compensada, tem a pressão arterial descontrolada, tem herpes, né? Então, é importante fazer o tratamento, ver direitinho, fazer uma avaliação clínica completa para que a gente consiga realmente aprovar ou não o tratamento. E a finalidade dele? Aquelas pessoas que têm aquela pigmentação forte na pele, que quer uma pele rejuvenescida, pontua, explica melhor para a gente a finalidade de quem quer ser um candidato a participar, a conhecer o tratamento com a Merge Laser. O tratamento principal, Mariana, é rejuvenescimento, ou seja, ele vai melhorar muito, aquelas ruguinhas finas, né? Está bem indicado para as rugas finas, as manchas solares, aquela melasma também está indicado. Em alguns casos de melasma, que tem vários tipos de graduações, as lesões pigmentares, as cicatrizes de acne. Então, isso é um leque de opções que o laser, que o Merge Laser pode ser indicado. Doutor Agilson, explica melhor sobre a pós-aplicação, porque quando a gente fala de cirurgia plástica, fala-se de pós-operatório. No caso do tratamento, fala-se... Nesse tratamento, Mariana, ele pode ficar de 24 a 48 horas em repouso. Não um repouso que a pele vai ficar identificada ou vai ficar com muitas pústulas, mas porque fica hipermeado. Então, muitas pessoas apenas 24 horas, aí você coloca um protetor, fica normalmente o período restante da semana. Agora, é importante também que ele não pegue sol durante 30 dias. Então, das indicações é muito importante que ele não pegue sol. O que é que ele não pegue sol porque ele não pegue sol durante 30 dias.